Olá amigos, olha, seguramente um dos mais influentes, dos mais importantes empresários desse país é Joaquim Steinbruck, ele é presidente da Fiesp e também presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, pois ele recentemente veio a dois dos mais importantes veículos de comunicação do país, a revista Veja e a Folha de São Paulo, dizer que não aguenta mais a intromissão e o descontrole do governo sobre a economia, ele diz que para investir no país só louco, e olha que ele não investe pouco, ele é apenas mais um dos empresários a engrossar o couro, dos que reclamam da excessiva intromissão, do excessivo número de regras que fazem com que o país seja menos competitivo, sobretudo reclama também das leis trabalhistas que tornam caro e desvantajoso ao empresário contratar, o empresário pensa uma, duas, dez vezes antes de contratar um ou seis funcionários. Ainda essa semana, gente, almocei com um empresário importante aqui de Bento e ele falou para todo mundo ouvir, olha, também não precisa esconder, foi o diretor da Salton dizendo que lá a empresa em São Paulo mudou a sua unidade industrial, tirou do centro, pôs em outro lugar e teve que ficar 60 dias depois de ter condições de operar sem produzir, porque a burocracia não deu conta de imprimir toda a papelada. Então eles deixaram de faturar milhões de reais em 60 dias, o governo deixou de cobrar imposto sobre esses milhões de reais, os funcionários continuaram recebendo salário para lavar a parede, em paixão, fazer trabalhos que não eram de expedição ou de, enfim, produzir os destilados que deveriam e depois mandar para o mercado. Essa é uma situação que se repete em maior ou menor escala em todos os lugares. Venho falando há algum tempo já que esse país vive uma espécie de esclerose, nós temos uma turma que ama e se sacia pela burocracia, se alimenta dela e até o político quer realizar, mas não consegue porque as amarras são muito grandes. Então esse é um exemplo claro do que acontece. Jorge Gerdau, Guilherme Peter, Joaquim Steinbrück ou Daniel Salton são todos empresários acostumados a investir, eles têm negócio, eles arriscam, eles querem o lucro e também geram empregos. Então ficar colocando para eles tamanhos empecilhos não é justo e cuidado você que acha que as empresas têm como arcar com esses custos. Elas arcando se tornam menos competitivas, o preço do seu produto vai encarecer e a gente acaba comprando o produto concorrente que é fabricado lá na China. Agora eu te pergunto, tu está disposto a arrumar um emprego na China? Não, né? Então por hoje era isso, queria que vocês pensassem no assunto enquanto lhes deixo um abraço e digo até breve.